Então, conta pra gente, onde que o senhor nasceu, onde que você nasceu? Em Jabuticabau. É. E você veio pra cá com quanto tempo? Com quantos anos? Lembra ou não? Ou como é que foi a sua infância? Foi lá ou foi aqui? É, porque eu atingi em Jabuticabau e depois de lá, meu pai foi até Monte Alto, mas não lembro de idade. E aí, época de grupo, nós viemos pra Gavião Peixoto, por causa da usina Forceluz. Ah, verdade. Porque meu pai era da usina Forceluz. Ah, verdade. E lá tem usina, sabe? A usina, conheço lá. Tanto é que ali em Gavião a gente morava ali na usina ali embaixo, e eu terminei o grupo ali, em Gavião Peixoto. Ah, tá. É, fiz o grupo em Gavião Peixoto. Então, Jabuticabau foi pouco tempo? Ah, foi. Nasceu ou já vieram embora pra cá? Justamente. Ah, legal. E aí, de Gavião Peixoto, aí, quando eu estava terminando o grupo já, tinha um pessoal que morava aqui, ele era quase aqui na rua 5, né, que é a rua 5, que é voluntário da pátria, pra mim entrar na escola profissional. Ah, mas vamos voltar um pouquinho lá pra Gavião primeiro, depois nós vamos chegar aqui na profissional. Ok. E aí, de Gavião Peixoto.